Música Nós estamos de volta com você e nós estamos falando hoje sobre 22 anos da TV Boas Novas. Sabe, eu estava pensando aqui, durante esse momento de intervalo, como nós estamos passando toda a nação brasileira por momentos difíceis. Muitos lares, vidas, pessoas, situações, em todo o âmbito político, econômico, social, nós estamos vivendo momentos difíceis. E quando a gente vive um momento de dor, de que a gente não tem uma querer crer, né, assim, ter confiança e ter projetos de vida e tudo aquilo parece que se torna tão difícil a ser conquistado, o que nós precisamos é incentivo, é ligar a TV e ouvir algo bom, algo que nos anime, algo que nos levante, algo que nos projete esperança, que nos mostre caminhos, que faz algo viável para que você possa conquistar os teus sonhos e projetos. Mas, infelizmente, quando ligamos a TV, só tem coisas que denigrem e ferem a vida das pessoas. E você já está ferido, está vendo mais coisas que promovem feridas. Você já está desiludido e assiste mais coisas que causam desilusão. Você está se passando por um momento tão complicado, aí você liga e vê mais complicação. Aí você está precisando de uma solução, aí você só vê gente cheia de problema. Aí você quer algo bom para a tua família, mas aquela que você vê na TV só está de pé para o alto, sem solução, sem projetos, sem alegria e, principalmente, sem Deus. É incrível, não é? Mas isso é o que está acontecendo. É a história que você pode muito bem saber, ver, porque você tem também o controle na tua mão, você acessa, vê outros canais para ver o que está acontecendo. Você não mora numa bolha, com certeza. Você tem livre-arbítrio, você tem acesso, você sabe do que eu estou falando. Tem uma outra passagem aqui na Bíblia que reflete muito bem o projeto de vida e reflete muito bem o que a Boas Novas tem feito. É a palavra de Deus também de um outro profeta. Olha só que tremendo. Falamos hoje no profeta Ezequiel, que profetizou sobre a nação de Israel, que estava com uma condição muito tenebrosa à sua vida espiritual. Estava a vida deles como um vale de ossos secos, sem vida, sequíssimo, sem Deus, sem esperança. Mas a palavra foi profetizada e, pelo poder da palavra, se ressuscitou aqueles ossos e começaram a se levantar, veio carne, nervos e começaram a morrer. E um exército se formou e levantou tudo, porque a palavra de Deus, o Espírito de Deus estava ali comandando a palavra, liberada, e eles ouviram, escutaram. E ali houve solução, houve mudança, houve restituição, tudo porque ouviram a palavra de Deus. O comando da palavra dele. Tem outro versículo também que é muito... A cara da Boas-Novas, parece muito com ela, por um outro profeta, que é o profeta agora, Isaías. E está aqui no capítulo 55. Olha só essas palavras que tremendas. Capítulo 55 de Isaías, está começando no versículo 10 e o versículo 11, são dois versículos. Diz assim o 10. Porque assim como descem a chuva dos céus, a neve lá dos céus, e para lá elas não tornam, sem que primeiro, essa chuva e essa neve, elas regam a terra, elas fecundem essa terra, façam brotar desta terra, e para dar semente, né, a semente brota, e a semente dá ao semeador o pão que ele depois come, que vai para a nossa mesa. Está entendendo? O que que essa água faz? Ela desce, e muitas vezes ela evapora, ela vai, né, de volta, mas antes que esse processo aconteça, ela cumpre o seu propósito. Qual que é o propósito da chuva? Molhar, regar, para quê? Para que fecunde a semente. E a semente brote, brotando, vai dar trigo, trigo é colhido, faz o pão, o pão chega na mesa e nós comemos. Assim, olha só a comparação, que tremendo, assim então, porque assim será a palavra, a palavra de Deus, a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, ela não voltará para mim vazia, antes, né, mas fará o que me apraz. Essa palavra vai fazer a minha vontade, o que eu desejo. E ela vai prosperar naquilo para a qual eu a designei. A palavra de Deus vai prosperar, ela vai adiante, para aquilo que Deus a designou para fazer. O que que Deus designou a sua palavra para fazer? Deus designa a sua palavra para sair e fazer acontecer milagres. acontecer despertamento, acontecer quebrantamento de coração. Acontecer quebrantar de um coração duro, porque a palavra diz, não é essa palavra como martelo, que quebra a dureza, a pedra do coração. Então, quando Deus está dizendo aqui, olha, essa palavra, ela vai prosperar, naquilo para a qual eu propus ela, eu designei ela. E Deus designou ela para quebrantar corações, para mudar a história de muitas vidas, para trazer sabedoria, para abrir os olhos, para despertar para ele, para encher de fé. Fazendo isso, haverá cura, cura física, como dizer, cura emocional, que você acabou de escutar dessa senhora aqui de Manaus, que foi curada de pânico, de medo, cura de enfermidades, cura de relacionamentos, cura de um casamento, enquanto que a outra, outras TVs estão projetando confusão, para você confundir mais seu relacionamento conjugal. Fazer você mais preocupado, mais estressado. voz nova está levando a palavra de Deus, que sai para o propósito de curar teu casamento. E está a solução da inteligência e sabedoria. Como é que eu vou agir? Porque Deus não dá assim, um casamento curado na tua mão. Está aí. Não, Ele te dá condições para você curar. Para você ser sábia. Curando como? Falando, agindo de uma maneira amável, perdoando. A palavra de Deus na tua vida te dá condições de você perdoar, te dá condições de você amar, ser sábio, ser diferente, ser honesto. Sabe? Então, ela te transforma. Então, Ele está falando. Ela vai sair e vai cumprir os meus propósitos. Propósitos de restituição. Quantas famílias precisam de ser restituídas a paz, a harmonia, fidelidade, confiança, respeito. Quantas pessoas não se respeitam mais? Uma gritaria. É um caos. E aqui Deus está falando. A minha palavra, ela vai cumprir. Ele diz. Primeiro, ela vai sair, vai ser liberada para que ela venha prosperar naquilo para o qual eu a projetei, eu a designei, eu a fiz sair. Eu projetei que ela saísse, a minha palavra, para que houvesse justamente tudo isso. Cura, libertação, transformação, sabedoria, despertar, abrir teus olhos para ver e, acima de tudo, Deus te dá condições de ser essa pessoa que você quer ser. Uma pessoa do bem, uma pessoa que constrói constrói e não destrói, que perdoa e não continua ali, sabe, richosa, indiferente, que ama, que corre atrás, que participa. É isso que Deus está falando para você hoje, que a palavra dele, ela promove todas essas coisas. Ela trabalha, sabe aonde? no teu coração. Deus é muito educado, ele vai levando ela até que você assimila, entenda e saiba que ela é tão importante para a tua felicidade, para o teu bem-estar, para o teu sucesso e para a tua vitória. Então, esse versículo aqui tem tudo a ver com as boas novas, porque assim como a chuva, a neve cai do céu, rega a terra, fecunda a semente, brota ali o trigo, faz-se o pão e vai para a nossa mesa, assim será também, diz o Senhor, as palavras que saem da minha boca. A palavra de Deus é a palavra dele. Aí essa palavra ele fala para nós, quando ela sai da minha boca, esta palavra, ela não vai voltar para mim vazia, de jeito nenhum, não vai mesmo, mas ela vai fazer o que eu desejo, aquilo que eu me apraz e prosperará, né, naquilo para a qual eu fiz ela sair, na qual eu designei ela. É essa palavra de Deus hoje para você. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, você que tem assistido, sido abençoado, você sabe que tudo isso é uma confirmação do que a boas novas é. Ela simplesmente está levando uma palavra que jamais vai voltar vazia. Todos os dias que Deus leva a palavra dele para milhares de vidas de norte a sul desse país, nos estados mais longínquos da qual eu também faço parte, que é aqui os estados do norte, não é? Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, estou aqui confundindo, Palmas, Tocantins, depois os estados do nordeste, não é? E aí ele pega a parte ali mais do centro também, que estão ligados conosco, na costa ali, que é o Rio de Janeiro, Espírito Santo, um pouquinho mais para dentro aqui, Goiânia, então, vai descendo São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, tantos lugares onde Deus tem liberado a sua palavra. e todos os dias, perdão, que esta palavra liberada, ela jamais retornará vazia, ela volta para Deus trazendo, fazendo, cumprindo tudo que ela, que Deus deseja cumprir e trazendo transformação, trazendo pessoas de volta para Deus. Deus não faz nada por fazer, tudo que ele faz tem um propósito, 22 anos de propósitos, propósitos de Deus para a tua vida, para a tua, para o teu bem-estar, para a tua vitória, amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, passou tão rápido, né? E nós vamos voltar com você, tá bom? Vamos voltar orando com você nesse último bloco, o momento que nós designamos para orar, para interceder pela tua causa. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.